Brasil, 17 horas, está entrando no ar mais uma edição da Voz da Real. Fala meus amigos, aqui quem tá falando é o Barão pra mais uma Voz da Real. Como sempre, aquele jabazinho de início, curtam, compartilham, se inscrevam, recomendem pros seus amiguinhos, leiam sempre a descrição que a gente sempre joga alguma coisa, especialmente nesse episódio, vai ter bastante conteúdo aí na descrição, e vamos lá. Nesse episódio de hoje, como perceberam, eu não tô aqui de novo sozinho, o Free não sei quando ele vai poder voltar, ele tá com uns problemas familiares bem graves, tadinho. Então, por enquanto vocês vão ter que me aturar aqui, sozinho, ó, que depressivo. Mas vamos lá, o assunto de hoje é um assunto que é sempre comentado, sempre pedido desde o começo do canal, e era um plano nosso, é, fazer um episódio de mil inscritos sobre isso e tal. É, mas como vocês podem ver, já estamos batendo mil e setecentos, indo pra dois mil e nada, né, então eu falei, aproveitei, tava meio que sem conteúdo mesmo, falei, pô, vou fazer isso, né, sozinho mesmo. Tentei chamar um outro rapaz aqui que manjava também da história, mas infelizmente ele não pôde gravar, então vai eu mesmo. Porque, assim, eu também acompanho um pouco da história, né, e tinha alguns detalhes lá e tudo, mas, ah, o que eu vou contar aqui já tá interessante, eu não sei, acho que a maioria de vocês já sabem boa parte disso aqui, mas talvez alguns detalhes aqui que eu vou introduzir, Rui, seja uma novidade, eu não sei. Vamos ver aqui, né, vocês me digam aí nos comentários. É, lembrando, né, isso aqui não é uma versão definitiva, provavelmente não tô contando a versão inteira, deve ter imprecisões, mas é aquilo, eu não tô inventando nada, eu tô falando o que eu vi. Eu vi, claro, um pedaço da história, não vi tudo, não sei de tudo, mas não tô inventando, contando lorota, aumentando, não, tô contando o que eu vi. É, esse episódio eu tô baseando, além do que eu vi, né, do que eu vivenciei, digamos assim, é, numa postagem do blog Machismo Esclarecido, que resumiu, né, a história do Seleuma, do Silvio Coerich, por que que ele sumiu, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, né, é, vamos primeiro aqui, pra quem não conhece, acho que a maioria conhece, né, mas Silvio Coerich, né, ele botava lá o pseudônimo dele de Silvio Stodiek, Stodiek, não sei como é que fala, Coerich, Kerich, não sei, tem uma pronúncia certa, né, era o pseudônimo dele, né, ele se dizia catarinense, né, e realmente lá no, até porque lá no sul, tem uma, até comentei naquele videozinho, no último video do Itatinga aí, tem uma rede de mercados, lojas, não sei, que é Coerich, Kerich, eu não sei como é que fala, e ele, todo mundo conhecia o estilo dele, aquele estilo irônico, pé na porta, zoeiro, é, bem nervosão, né, meio ao borguete, assim, de se, se pronunciar, né, falava sobre relacionamentos, lida com mulheres, o dia a dia do cara comum, digamos assim, né, e ele postava, atenção, né, no blog Silvio Coerich, o Kerich, vou deixar no link aí, na descrição aí o link direitinho, não existe mais, mas certinho, no blogspot, né, esse que é o detalhe primordial, o verdadeiro Silvio era do blogspot, Esse blog, como eu falei, como ele fala muito de mulheres, etc, e tal, ele também levantava muitas coisas sobre feminismo, sobre machismo, e muitas feminazes aí, tinham ele como inimigo público, digamos assim, né, era um horroroso, era um machista, era um preconceituoso, era o, é, vocês conhecem aí os, é, os adjetivos que elas sempre usam, não é de hoje, isso aí, acho que desde o primórdio do feminismo, que é o mesmo modo de agir, é a mesma merda. E, assim, mas, esse blog, sempre pra, como é que é o nome, pra, sempre deixar claro, ele sempre andou na linha, abordava os assuntos polêmicos, é claro, porque falar de mulher, você sabe, você pode falar de qualquer coisa, você pode mijar em Jesus, bater em feto, mas não fale de mulher, pelo amor de Deus, né, isso é um crime idiondo, falar algumas coisinhas sobre mulher é crime idiondo, fique sabendo disso aí, né. E, assim, tirando o desespero das feminazes, que achavam ele pior que Hitler, né, todo mundo é pior que Hitler, se for ver, hoje em dia, é, nunca saiu da lei, sempre fazendo as zoeiras dele, né, as postagens, eu acho que vou ver se eu até deixo aí na descrição, pra quem não conhece o backup das postagens antigas dele, é, se não me engano, a gente até fez alguns vídeos sobre algumas postagens dele aí no canal, Então, eu não tô lembrado aqui, acho que provavelmente a gente fez, eu não tô lembrado, mas vou dar uma revisada depois. E aí, como é que começou a queda do blog, digamos assim, né, essa celeuma com a Polícia Federal, o blog do suposto Silvio, que postava pedofilia, é, nojeiras, vamos lá, como começou essa história, vamos lá. No tempo do Orkut, é, filho, Orkut, aqui é todo mundo velho, 2010 isso aqui, 2009, entrou um cidadão lá, não sei se era o próprio cidadão ou o cidadão em si, que tem esse, essa dúvida, né. Eu não vou botar o nome dele aqui, obviamente, que eu não tô a fim de tomar um strike e ainda ser perseguido juridicamente por esse rapaz, mas vou chamá-lo de Engenheiro Mijão, que ele é conhecido. Por que que era Engenheiro Mijão? Tem duas histórias por trás. A primeira é a causa de uma foto que ele tirou, né, tipo, com um carro, acho que num carro, do lado de um carro, e assim, ele gostava de pagar, né, de boizão, que tinha isso, que era engenheiro, que tinha, não sei, quantas viagens e tal, e ficava lá pagando pau, né, de gatão, e tinha uma foto dele lá do carro e, tipo, a bermuda dele tava toda molhada, assim, parecia que tava mijado. Aí o pessoal começou a zoar, porra, você tá mijado? Tá mijão? Que não sei o quê, tipo... E aí começaram, como ele falava que ele sempre falava que era o Engenheiro, não sei o quê lá, acho que... Eu não vou, já falaram, vocês devem conhecer quem é, mas eu não vou citar nomes, não citem o nome deles no comentário, eu vou, infelizmente, vou ter que apagar, porque essa porra de citar nome até foi um dos problemas que derrubou o Silvio, vocês vão descobrir daqui a pouco. Ou vão rememoriar, né, digamos. Então, por que era mijão, né? Como eu falei, tinha isso e tinha a segunda história, que também, essa daí faz parte do quebra-cabeça da queda do Silvio aí. Uma das partes, né, que é assim, essa menina aí, a tal da Rafatona, né, eu não sei se era bem a Rafatona, né, era a noiva dele e tudo mais, e fazia ele de gato-sapato, foi a bruxa e a madrinha dele. E segundo a lenda, eu não vi, essa parte do mijão eu vi, eu lembro, eu mesmo vi, mas essa daí é o que diz a lenda. A menina mijava nele, curtia fazer chuva dourada, né, fazia ele beber mijo e tal, aí pegou também, né, já juntou os dois, né. Essa parte, como eu falei, essa parte da chuva dourada eu não sei se é real, entendeu? É o que o pessoal comenta, não sei se é de zoeira, não sei se é de verdade, e aí eu estaria, mesmo o cara sendo um safado enrolão, eu não vou ser injusto em falar que isso é verdade, entendeu? Estou falando que é uma das narrativas que existem, mas vamos lá. Esse rapaz aí, ele é até famoso, ele deu uma parada, mas um tempo atrás ele estava tentando se juntar com o Olavo, ele ia em passeata do Prolula, né, no tempo do impeachment, se eu não me engano, ficava causando lá e o pessoal do PT batia nele, tem até vídeo dele, eu acho, o pessoal até pagando pau pra ele, que não conhecia a peça, né, todo sangrando. Aí também ele foi até no Luciano Ayan falando que era o verdadeiro Nessarhan Alita, não, isso aí era um negócio cabuloso dele. Não, eu sou o verdadeiro Nessarhan Alita, isso eu botava em maiúsculo assim, verdadeiro Nessarhan Alita, pra ver como o cara não é muito flor que se cheire, né. E quem foi lá, se apresentou, não sei se tem a postagem dele lá ainda. Esse link eu não vou pôr, mas se vocês caçarem lá no Luciano Ayan, não sei se ainda tem o blog dele, acho que tem essa entrevista lá, põe verdadeiro Nessarhan Alita Luciano Ayan. Vamos ver se vocês acham aí. Então, aí esse maluco, ele, depois dessa pequena introdução sobre esse rapaz, esse maluco começou a participar lá da comunidade do Orkut, né. Ainda participava a Silvio, participava a Doutrina, eu era a Juvena na época, eu tinha acabado de entrar na Real, isso era 2010. Então, a maioria dos caras que hoje são considerados Olds eram Juvenas, eu incluso, como eu falei, né. E aí, meu, esse cara ficava lá todo dia, toda hora, ele ficava fascinado, ficava chamando o Silvio de Mel Führer, não sei como é que fala essa merda aí em português, né. Ficava lá nas viagens, é como eu falei, tem a lenda que não era ele, eles pegaram a conta dele, criaram um fake com ele pra fazer essa boa merda, mas eu tô contando o que eu vi, porra, vamos lá. Ficava lá, aí ficava uma coisa que ele era chato pra caralho, que toda porra da postagem dele, ele ficava, ah, não sei o que, ele ficava indo nesses sites pornôs de cookie, né, de cara que, o negão come tanto a mulher quanto o cara, aí tinha lá, acho que era um site que era cookieboys, não sei, era um negócio assim, aí ficava, não, aí todo ele era cookieboy, não, o que você fez, parece aqueles caras de hoje em dia que, como é que é o nome, fala que não, que essa mulher vai dar pro negão, que você vai assumir o filho, é assim, não tem jeito, cara, é sempre o eterno retorno, os caras acham que tão vindo com novidade, e quando você vai ver, é coisa antiga essa porra, então, é daí que veio essa porra, só que hoje eles não chamam de cookieboy, né, o cara não, o que sua mulher vai dar pro negão, e outra coisa, tem essa lenda também, que a mulher dele traía com, uma das mulheres, ou a tal da Rafa Ton, né, traiu ele com o negão, né, por isso que ele ficou meio pauleado por causa disso, mas, é, isso aí também é uma das lendas aí, não sei se é real, não sei se é verdade, mas vamos lá. E aí, esse cara era chato pra caralho, ele ficava, ah, cookieboy, o cookieboy, e, tipo, o pessoal meio que é, tipo, tentando ajudar ele e tal, não, para de revolta, não sei o que e tal, às vezes até uns gostando, porque sempre tem o pessoal que gosta de maluco, né, não, que não sei o que, o cara é foda, mete a real e blá blá blá, e aí o... ele ficava também postando direto nos comentários do blog do Silvio, que na época o blog dele bombava, né, tipo, mil comentários em cada postagem, ele saía todo sábado, era, tipo, o desenho da manhã, né, o pessoal parava pro que tava fazendo pra ler o... a postagem nova do Silvio e tal, né, aí, porra, porra, foi indo, foi indo nessa, aí começou, esse cara era meio pancão, o cara é totalmente pancada, aí começou a falar um negócio de nordestino, é, ah, nordestino, foi naquela época lá que acho que a Dilma ganhou a primeira vez, ah, nordestino é merda, que não sei o que, votou no PT, tipo, e, porra, sendo que na real é chill de nordestino, caralho, aí os cara ficou puto, foi, porra, que história é essa, nordestino é merda, eu sou merda, eu sou nordestino, caralho, porra, eu sou merda, então, seu filho da puta, aí começaram a brigar, aí ficava nessa merda também de cookboy, que aí ficava botando as fotos lá, de negão comendo a mulher, ou negão comendo o cara, aí, umas viagens, aí, pô, então, já tava chato, né, expulsaram ele, ó, da comunidade do CUT, e aí que começa a nossa história, né, essa introdução aqui, porque ele foi um dos pivôs, o pivô principal, né, da queda do Silvio, digamos assim, por isso que eu me estendi um pouco mais, vamos lá, e aí, como eu falei, ele já comentava e tal, agora não sabe, como eu sempre se friso, tem essa coisa que pode ter sido um pessoal aí, que eu vou comentar, os tal Sanctus, né, quem é da antiga lembra, que é um pessoal misógeno, todo louco, que ficava defendendo um monte de merda, racismo, pedofilia, um monte de bosta, tipo, esses caras ficaram anos e anos enchendo o saco das comunidades aí, dando muito problema pra gente, graças a Deus, acho que a maioria sumiu, arrumou outros caras pra encher o saco, é, pelo amor de Deus, mas assim, e começou a se juntar com eles, que na época, né, quando os caras eram muito malucos, e a gente expulsava eles, eles iam pra esses caras aí, tipo, era o nosso, era o repositório de doidos, né, era o nosso lixão, digamos assim, o que que a gente não queria, não prestava pra nós, esses caras aceitá-las, né, aí começou a andar com eles, aí fudeu, né, louco com louco, já viu, né, ficaram lá, negócio de racismo, de pedofilia, de misoginia lá, tem que matar a mulher, tem que estuprar a mulher, essas viagens, coisa de louco, e aí eles começaram o que, não, vamos nos vingar do Silvio, né, que o Silvio, esse safado, esse mangina aí, né, fica defendendo mulher, que não sei o que, nos tirou, nós somos homens santos, que não sei o que, e temos que nos vingar, e blá blá blá, aí começaram a atacar, né, atacar pesado o blog do Silvio, que foi assim, uma das primeiras pontas de lança, né, digamos, foi assim, como eu falei, o Mijão vivia comentando no blog do Silvio, né, tipo, comentar aqueles puta wolf text, né, tipo, pá de merda, e tudo em caps lock, puta que negócio irritante, aí ele começava a contar a história dele, começava a botar, a falar da ex dele, a tal da Rafatona, e botava lá o nome dela, com CPF, botava foto, porque acho que ele tinha nude dela, eu já vi, é gostosa, é uma loira gostosa, ele mandava pra todo mundo, era louco, pancada, ficava lá, aí ficava lá postando CPF, número, número de processo de divórcio, eu acho, ou de negócio lá, que ela acusou ele, eu não lembro, ficava botando o dado da mulher toda, acho que telefone, isso claro, né, deu um B.O. do caralho, porque a menina, a mulher lá, porra, que merda é essa aqui, né, entrou em processo, meteu um processo no Google, no Blogspot, que se não me engano, já era do Google na época, ou sempre foi, eu não tô lembrado, e porra, o Google não vai assumir, o dono do Blogspot não vai assumir essa pica, fala, não, isso aí é do dono do blog, foram atrás do dono do blog, Silvio, porque na época os caras, a gente não era novo ainda, né, então a gente não tinha essa, essa coisa, que nem hoje, a gente é muito paranoico com essa parte de comentário, com segurança, na época era meio, a gente só escondia o rosto e foda-se, a gente tava nem aí, era tudo felicidade, tudo alegria, tudo festa, não tinha muita moderação, não tinha nada, então era, quem quisesse chegar, chegava, né, e isso acabava dando muito pano pra maluco, e aí, botando o dado da mulher, a mulher, claro, entrou na justiça contra isso, né, e aí, chamaram o blog, o dono do blog e tal, tiraram do ar o blog, obviamente, porque meteram o processo, e com razão, né, você tá sendo exposto, e de forma caluniosa ainda, óbvio, que a primeira coisa que o cara vai fazer é te cortar, né, o cara não modera, então, se você não tá moderando, é porque, em teoria, você é conivente com isso, então, já viu, né, e aí, quando caiu o blog, quando caiu esse blog, né, e assim, não, assim, tem uma coisa curiosa também, que na época que caiu esse blog, eles foram atrás do oficial, né, o blogspot que eu tô falando aqui, eles foram atrás do tal Silvio Coerich, e acharam um Silvio Coerich, porque parece, como eu falei, é um nome comum, pelo menos o Kerich, Coerich, não sei como é que fala, é um nome comum lá no sul, especialmente ali em Santa Catarina, e acharam lá, que era professor universitário, parece, lá em Santa Catarina, então, pelo amor de Deus, pessoal, não vão procurar o cara, encher o saco dele, hein, deixa o cara em paz, pelo amor de Deus, e a justiça foi atrás do coitado, entendeu, é claro que, assim, eu não sei como foi a história, que eu já não acompanhei, mas, provavelmente deu um rolinho, o cara teve que depor, provar que não tinha nada a ver, e tal, imagina, a merda que deu, né, por causa do idiota aí, do mijão, né, deu rolo pro cara, capaz que deu os pau no serviço dele, ficar, chamaram ele pra esclarecimento, imagina ainda, professor universitário, se for de humanas, fudeu ainda, ah, você tem envolvimento com o site machista, já era, deve ter dado um rolo do caralho, mas, assim, eu acho que não foi preso, não foi nada, assim, infelizmente, quanto a essa parte, eu não sei o que deu dele, né, não sei se foi muito problemático, se foi esclarecido rápido, infelizmente, eu não tenho informação sobre isso, mas fica aí o comentário, né, sobre o que aconteceu, então, como eu falei, foi por isso que o blog foi apagado, né, o Silvio Coriche original, agora, começou a parte ruim, que entrou o Silvio Coriche falso, que foi criado por esse pessoal do Sanctus aí, né, e também, eles também se reuniam lá, como um tempo já tinha apagado o Orkut, eles foram e criaram um chãozinho deles, parece que era Dogola Chan, Dogola Chan, não sei como é que fala, e criaram esse, esse lá, né, e ficaram lá se reunindo, falando as loucuras dele e tal, da tal Deep Web, né, ó, Deep Web, aí, eu acho que estava lá esse Silvio, estava lá um tal de ministro Cláudio também, eu não sei o nome, acho que foi esses dois aí que foram pegos, né, pela Polícia Federal, e aí, ficaram lá, ficaram lá postando médio, merda, pedofilia, gore, essas coisas de imbecil, e aí, eles resolveram, pela zoeira, ou por vingança, eu não sei, eu não, não quero entender muito a cabeça desses caras, eles criaram um blog fake, já que o Silvio Coeriche original tinha apagado, eles criaram o blog fake, Silvio Coeriche, ó, bem, né, .com ou .org, que eram os dois, sempre o detalhe, né, o verdadeiro era blogspot.com, os falsos eram .com e .org, e o cara, aí, botaram um layout semelhante, né, com o site antigo, mesmo o banner, esquema de cores parecidos, e tal, pra tapear, né, pro pessoal achar que o Silvão tinha voltado, e aproveitaram a audiência que o Silvio sempre teve, pra chamar a galera, né, e tal, e aí, começaram a postar um monte de merda, aí botaram, acho que botava, botava a gente decapitada, ameaça de morte, racismo, mulher sendo estuprada, foto de pedofilia, de desofilia, de necrofilia, é, botaram um monte de merda, e isso, porra, é claro, gerou, muita gente ficou puta com isso, né, porra, imagina, tipo, os caras faziam uma propaganda pesada, aí ficava tentando fazer, fazer que os blogs da Real de verdade, né, eram sites parceiros, ficava botando lá banner do meu fórum, do canal do Búfalo, do fórum Homens Realistas, acho que já tinha na época, falaram, não, esses aí são nossos blogs parceiros, que não sei o que, falaram que é uma merda, tanto que na época o meu blog, o meu fórum, o meu canal, eles eram monitorados pela receita, pela receita não, né, pela polícia federal, graças a Deus, eles viram que, tirando nossas doideiras lá, conteúdo meio malucão, né, pro pessoal comum, a gente não cometia crimes, então, nunca me encheram o saco, o máximo que já me deu alguns problemas aí, tipo, é, site sendo apagado, mas que o cara ficou com medo, achou que ia ser pego, que nem foi o caso do Homens Honrados, né, parece que o cara ficou com medo ali, eu não sei a história direito, só sei que jogou na minha mão ali, e aí o cara apagou e tal, eu sei que foi um momento chato pra caralho, porque a gente tinha que ficar todo, como é que é o nome, todo cabreiro, que a gente não sabia, o que a polícia federal ia achar, o que ia deixar de achar, e que, como é que é o nome, se iam ir atrás da gente, se estavam rastreando a gente, se estavam achando que era a gente, que era aquilo e acabou, entendeu, sorte que assim, a gente tinha na época, tinha um pessoal, uns dois ou três nossos ali, que eles trabalhavam na federal, eles tinham contato com o pessoal, que fazia investigação, né, desse blog, eles até ajudaram, assim, levando mais informações, pra pegar esses caras, e como eles estavam acompanhando, eles falaram que não, que o pessoal estava sabendo, separar o joio do trigo, né, e acho que até eles mesmo ali, ajudavam e tudo, davam aquele esclarecimento, sem se identificar, né, e falaram, não, cara, esses aí tem nada a ver, que então, é esses caras aqui, que vocês tem que pegar, entendeu, então, pra gente, graças a Deus, nunca deu problema nenhum, e aí, só que a gota d'água, porque assim, um monte de gente foi denunciando, até o pessoal do Anonymous, entrou no jogo, derrubou eles umas duas vezes, se eu não me engano, e subiram, né, porque um dos caras, os caras tinham dinheiro, então eles iam lá, pagavam um servidor novo, subiam o bagulho, e aí, o que a gota d'água, né, que a gota d'água dessa história toda, foi o seguinte, que eles começaram a fazer planos, de atentado terrorista, se eu não me engano, não sei se foi contra a Dilma Rousseff, né, ou se foi contra escolas, eles queriam fazer, tipo, um realengo 2.0, não sei se vocês lembram lá, do atentado realengo, aquele maluco lá, pegou um revólver, saiu atirando nas crianças, então, os caras queriam fazer um negócio assim, como os caras já estavam sendo monitorados, né, porque todo mundo, olha, os caras aí, os caras estão fazendo merda, então, quando eles viram, agora pega os caras, que os caras estão se preparando para fazer alguma merda, né, não sei se era estourar bomba e shopping, era um bagulho assim, que era um negócio louco, já estavam estudando planta, já estavam preparando lá e tal, então, aí, a polícia pulou em cima deles, tanto que eu vou pôr até o link aí, na descrição da reportagem, da reportagem não, da nota, né, que a polícia federal fez na época, explicando, né, a situação toda e tal, lá tem uns detalhes melhores aí, tem as fotos da época e tudo aí, lá em 2012 que aconteceu isso, né, só que assim, mesmo com a prisão desses caras aí, desses malucos, felizmente o estrago já estava feito, né, porque muita gente não conhecia o Silvio, que é, assim, conhecia mais às vezes de zoeira e tudo, mas assim, o negócio, a proporção que esse negócio pegou na época, foi fenomenal, apareceu até no Jornal Nacional, esses dois sendo presos, falando no Jornal Nacional, não, o blog é Silvio Coerich, imagina, cara, na porra do Jornal Nacional, oito, nove da noite, oito, nove da noite lá, o William Bonner, porra, Brasil inteiro conheceu essa merda, então assim, ninguém lembrava, digamos assim, só nós, do Silvio original, mesmo a gente tentando, falando, não, não era esse Silvio, que não sei o que, tá errado, que esses caras aí são feios, que até a polícia federal esclareceu isso, na nota lá, vocês leem isso aí, né, que foi apropriado indevidamente o nome e tal, mas, já era, né, o estrago já estava feito, ficou muito tempo, o nome Silvio sendo, o Silvio Coerich sendo adotado para esse tipo de coisa, para esse tipo de conteúdo horroroso, né, e assim, basicamente acabou com o nome, assim, hoje em dia, como meio que já passou, né, já quase, mais de oito anos já que é isso, quase, quase ou mais, eu não lembro agora a época, mas, vai fazer uns oito anos aí, que passou, então, o pessoal hoje pode falar, Silvio, mais tranquilo, porque ninguém mais lembra, né, tipo, quem lembra é só o pessoal daqui de dentro, alguns que acompanham na época, feminaz, mas feminaz não conta, elas sempre vão achar ruim, e falando em feminaz, outra coisa que fudeu na época, que essas feminaz, como é, é foda, o que elas viram esse blog, que elas acharam, ah não, isso é o verdadeiro Silvio que ficou louco, entendeu, foi hackeado, foi louco, e estava postando essa merda aí, entendeu, a gente aí avisava, é misogy, não aí, ó, a misoginia aí, aí fudeu, né, aí pegou demais, como falei, a merda foi totalmente feita, o nome foi jogado no lixo, foi um assassinato de reputação, né, bem, bem feito, né, digamos assim, já era, acabou, e o engraçado é que esse mesmo pessoal, pelo que eu andei lendo aqui, eles também tiveram o rolo com o Daniel Fraga, aquele, o famoso, o Daniel Fraga, né, foi uma época aí, acho que eles começaram a inventar um monte de merda sobre ele, essa parte eu não acompanhei, porque eu não seguia, não seguia o Daniel, né, nunca seguia, nunca fui com a cara dele, nada contra quem gosta, mas eu não curto, acho ele meio estranho, mas assim, acho certo o que ele fez, né, de ter dado o Pelé na Receita Federal, mas eu não vou com a cara muito do anarcocapitalismo, não, ah, não sei o que, gado, é, pode ser, foda, essa é a minha opinião, e eu tenho o direito de ter, não enche o meu saco, mas vamos lá, então como foi, esses caras eram foda, eles gostavam de ficar enchendo o saco dos outros, não tinha o que fazer, né, era, sei lá, sustentado pela avó, não sei, esses caras não, aí ficavam atacando os outros, por algum motivo besta, né, não sei, arrumava briga, o cara não aceitava as loucuras deles, sei lá, e dava essas merdas aí, né, assim, para finalizar esse programa, não sei se, como eu falei, né, essa aqui é a minha versão, que eu vi, talvez tenha muita coisa faltante, tenha, pedaços aí que ficou faltando, talvez alguma coisa aí que eu falei que são inverdades, né, assim, eu não falei mentindo, né, eu falei porque o que eu vi, o que eu ouvi, infelizmente, não tem algumas coisas, não tem muito como checar, que faz tempo que aconteceu, foi naquele disse e me disse, entendeu, eu só comentei o que eu ouvi, então, sempre esse episódio aqui, é, para vocês terem uma ideia, né, das coisas que eu sei, digamos assim, de algumas coisas que talvez vocês não sabiam, de alguns boatos, então, assim, não levem 100% que essa história é verdadeira, a verdade sobre Silvio Coeriche, né, não é bem a verdade, tanto que o nome do episódio nem vai ser esse, vai ser, sei lá, eu vou pensar aqui ainda, mas eu não quero que seja verdade, porque, não que seja mentira, né, porque eu não estou mentindo, posso estar não informado direito, né, me informaram direito, então, não estou mentindo, eu estou, como posso dizer, mal informado, né, me informaram errado, porque eu estou tendo, sentindo o mais sincero possível, contando o que eu, como eu falei, o que eu vi na época, o que eu vivenciei, então, pode ter, sempre frisando, né, pode ter imprecisões, podem ter nomes errados, entendeu, se vocês aí conhecerem algum detalhe, comentem aí também, o que vocês acham, o que vocês viram, né, e aqui para finalizar, tem uns boatinhos, eu acho que o boato mais forte, né, que sempre se comenta, é, vocês provavelmente conhecem, aquele blog, o Pobretão de Vida Ruim, né, é, que sempre teve essa, essa, como é que é o nome, essa, desconfiança, que ele era o Silvio, e eu sou um dos que compartilham essa desconfiança, porque, um dos motivos, principais, que assim, naquela época lá, idos de 2012, 2013, um pouco antes do Doutrina desaparecer, ele tinha comentado com a gente, que a gente tinha contato com eles, né, que ele tinha certeza que o blog do Pobretão era do Silvio, que assim, o estilo dos dois era muito parecido para ele, e eu acho que ele sabia de alguma coisa ali, só que ele não quis falar, entendeu, e eu achava mesmo, aí os caras falaram, ah, mas o Silvio era de Santa Catarina, e o Pobretão era de São Paulo, eu falava, ah, meu amigo, mas, porra, é fake de internet, se eu quiser falar que eu sou do planeta Marte, sou de Urano, e aí, vocês vão falar o quê? Tipo, ah, eu sou, porra, eu sou fake de internet também, se eu quiser falar, que não vai, eu falo, eu posso falar que eu sou de, de cabrobó das couves, é, vai ficar como isso, entendeu, não tem como ser verificado, digamos assim, e eu acho realmente, assim, que o estilo é bem parecido, é, o estilo é um, todo coisa, tá certo que o Silvio, o Silvio não era tão vitimista, quanto o Pobretão, o Pobretão não conseguia ler, porque ele achava muito vitimista, o pessoal achava engraçado, eu não tinha estômago para ler, infelizmente, sei que tem muito pessoal aí que gosta, mas eu não tenho estômago para esse tipo de coisa, quem gosta, é cada um que tem seus gostos, eu não, eu não curto, mas, eu não, eu não reclamo de quem curte, mas também não venham reclamar de mim, porque eu não gosto, né, então, daí como eu falei, teve sempre essa desconfiança, essa aí, vai ficar no hall dos mistérios insolúveis, talvez, né, acho que o blog do Pobretão também foi apagado, sumiu, não sei, acho que os Sanctus também arrumaram treta lá, né, foda, é, ou ele botava algumas postagens meio pesadas, e deu B.O., eu não, infelizmente essa parte aí eu já não acompanhei, eu não sei dizer o que aconteceu nessa parte, eu só, a minha parte aqui é só do Silvio, mas é isso, meus amigos, eu, esse episódio aqui eu fiz mais, porque, o pessoal além de tá pedindo, como o Free tá fora de combate, eu tô meio desanimado, só pra fazer perguntas e respostas sozinho, ou criar algum assunto aí, porque eu tô meio sem ideia também, e eu vou ver se eu gravo alguma coisinha aí, talvez esse fim de semana eu dou mais um rolezinho e gravo, o pessoal curtiu, ouviu, o pessoal, pô, legal e tal, e tudo mais, e que não sei o que, tá show de bola, como eu falei, o vídeo não ficou grande coisa, eu não sei editar direito, a qualidade não é essas coisas, mas assim, o pessoal curtir o que importa, né, você fez o bairro, posso não ter feito certo, mas fiz com amor, então, é o que importa a intenção, né, mas é isso meus amigos, espero que tenham curtido aí, né, que tenha servido pra esclarecer alguns pontos aí, às vezes o pessoal não sabe de alguns detalhes da história, se vocês conhecem algum detalhe que eu esqueci de citar, ou que eu não citei por desconhecimento, fiquem livres aí, como sempre, pedindo, não citem nome de ninguém, pelo amor de Deus, nomes reais, né, porque, felizmente eu vou ter que apagar, porque esse tipo de coisa, assim, negócio de desmonetização de YouTube, essas porcarias, isso eu não ligo, o foda, mas o que derruba mesmo, como eu falei, que foi até o que, uma das coisas, o principal, basicamente, que derrubou o blog do Silvio, foi isso, é nome real, nome real derruba, e com razão, porque, porra, isso aí vira, é, isso aí dá pano pra manga muito fraco, fácil pra, difamação, essas coisas, isso aí o advogado ganha fácil, qualquer advogado consegue, fácil, fácil, isso aí, né, eu não quero essa confusão, essa dor de cabeça pra mim, né, esse tipo de dor de cabeça eu não quero, mas é isso, espero que tenham curtido, como eu falei, comentem aí o que vocês acharam, se vocês têm alguma informação mais interessante, uma saudação de longe, ainda estamos na quarentena, vai ter todo mundo morrer, uns um milhão, um milhão de mortos aí, você vai ser um dos um milhão, que medo, fiquem todos com Deus, até um abraço, até um próximo episódio aí do Voz é Real, Música, Legenda por Sônia Ruberti